É cala, curte os cria de batalha que ficaram ricos fazendo improviso Já faz uma cota que eu faço essas notas comigo, essa bitch perdeu o juízo Joga vulcano com gelo de coco no copo, que raça disso que eu preciso Grifes no corpo, eu tô sempre estiloso, sua falsidade não cola comigo E vamos pra grande final! Vamos lá, para o hipa! Yeah! Vem amigos, aqui da Twitch da Aldeia, estamos aqui para mais uma final Entre dois gladiatores da Contena Verbal De meu lado direito, meu amigo Cante Do meu lado esquerdo, meu amigo Alves Já tiraram para o ímpar Tudo no teu nome, puxa o grito aí, Mob, Dudu França Vamos lá, galerinha brasileira! Final Monstro! DJ Dudu França, tá preparado? Solta mais! Caraca! Aí rapaziada, joga a mão pro alto É Aldeia e Coliseu, só um sobreviveu, só um sobreviveu, bota a mão pro alto É Aldeia e Coliseu, Jesus é o quê? Rei! 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 Sabe bem que esse é o clima, eu vejo o Hulk verde na sua peita Só que você não cloresce sua rima, já eu sim sou um jardineiro, por isso hip hop é minha paixão Hoje meu mano, cê para no chão, mas não vai faltar flores para o teu caixão Até porque mano, tá ligado que eu sou piedoso, mas hoje não vai ter piedade Pode ver que eu não sou um cara orgulhoso, sou um cara que honra nessa minha idade Então meu mano, ninguém vai calar minha idade Você tá ligado, eu não faço pela metade Quando eu to rimando, meu mano, eu sou verdadeiro Por isso que o Elvis que veio do D.F. eu quebro por inteiro Cê não eleva o nível, sinceramente aqui ele só desce Cê sabe que fala até do Hulk, mas é teu freestyle que me enfurece Por isso que agora a rima esverdece Sabe meu mano, a joelha já faz a prece Acho que quando tem rima boa, infelizmente você não comparece Então calma, cante, eu te mato aqui, você é irrelevante Sabe né meu mano, minha mente expande com o pensamento de Mahatma Gandhi Cê quer falar do Hulk meu mano, só que você rimou pouco Eu vou apresentar isso daqui, prazer MC Benny Vodka ou água de coco, você tá ligado mano aqui Eu já sou capaz, eu sou eficaz, faz o seguinte, desligo o mic Sinceramente você tava que mandou mais Água de coco, esse é o papo, agora que você chega na rima e mandou Esse é o cante que já manda água, mas quando abre a boca ele só faz cocô Sabe mano que agora você pangou, acho que o rap você me inovou Sabe mano, quando eu chego na batida agora eu vou amassando o teu globo Uou, cê foi até certo, você tá ligado mano aqui, sua mente alerta Nunca tá aberta, claro que eu faço cocô, é melhor que vim aqui e fala merda Você tá ligado, isso cê não entende É por isso mano que quando eu ouço você eu penso eca Na verdade mano, acho que quando cê pega no microfone pela boca você defeca Eu não defeco, faço a rima verdadeira, esse é o rap Cê que fala merda, falou tanta merda que foi até capaz de encher o Tietê Por isso que tem isso aqui em SP, porque tu abre a boca e não consegue nunca prevalecer Quando eu faço a rima eu não vinte e diminui, na verdade mano eu faço para crescer Eu te entendi, só que agora cê tá perdendo na sua modalidade que é o boom pep Quer falar do Tietê, melhor do que você que enche sua mente com a ideia lá de Tietê Não adianta meu mano, você tá ligado tio, o verso surtiu Até porque mano, cê sabe que o que eu faço aqui gera views Hoje o seu corpo vai parar nesse rio Tietê com Tietê, você não compete, cê sabe tua rima é de internet Acha que é bom, mas a rima destaca, por isso que tua ideologia é fraca Não vim fazer de Tietê, faço a rima que cê nunca fez Respeita mano, porque quando você aprendeu a rimar, tu assistiu ao Alves Cante no ataque, Alves na resposta, primeiro round da grande final Foi você né Daíra Foi eu mesmo O Daíra só tomou um peidão aqui mano, o carniça do carai É melhor pra fora do que pra dentro Respeita aqui mano, mas tá Foi sem querer Você é louco, vou desmaiar nessa porra Foi sem querer rapaziada, acontece Uma bufa É o almoço, o almoço tava bom, é parmegiana De mais cedo Ai meu pai do céu Votação tá valendo E a galera foi com Cut, 1 a 0 Certo, quem terminou Começa, vai que vai moleque Mostrou É isso Caraca, olha o beat Olha o beat Sinceramente não sei se você ganhou esse primeiro Mas eu vou nesse segundo pra alimentar o terceiro Não me importo com o público, faço um rap rústico Meu talento é nato, tipo cirurgia acústico Bro, vejo flow que eu mantenho essa levada São vários anos que eu tenho, então nessa caminhada Minha jornada já tá feita Então agora aceita que Quando eu faço hip hop é minha peita Cê quer falar que o Kant não ganhou Só que eu sou MC Reclama com quem votou Cê tá ligado que você só trava Então grava, porque se eu tivesse lá em você Eu também não votava Já era Joe Kant inovou com esse flow Cirurgia acústico É o hospital da Fanepol Já era mano Cê tá ligado que agora eu faço rap com ideologia Vou te mandar lá pra você fazer uma cirurgia Isso aí que você nunca entendeu Então como não votava quando eu te carreguei no museu Cê perdeu pro Fripo Hate Tive que ganhar dos dois Cê é o demônio de assassina Mas não veio, volta depois Cala a boca Cê que manda Me lembra a perla Porque você me carregou Por acaso eu quebrei a perna Para com isso Que cê vacila e é desfile Você só usa mochila Pra carregar na arguile Até parece mano Você é um MC hilário Te carreguei Porque você não passou do adversário Perdeu o primeiro Ganhei o segundo E o terceiro Cê esqueceu ou não sabe dizer Que eu sou verdadeiro Ah, Alves me responde Manda uma rima boa Claro que eu sou hilário Vou ganhar e sair rindo à toa Até porque Você manda mal na instrumental Eu esperava mais de quem já foi pro nacional Você esperava mais de quem já foi pro nacional Eu esperava bem menos de quem não ganha estadual Porque eu tenho o trem Cê não tem um E acha que é o trem Isso aí não fala nada Quer dizer, não manda bem Presta atenção que eu vou te surpreender Batalha contra quatro jurado Aí você vai me entender Cê tá ligado, mano Ou tá sem sorte Não tem estadual O seu estado na batalha Ops Morte Tá bom aí, família Que batalha, meus amigos Sério, o pagulho foi muito argumentativo mesmo Votação tá na tela Quero ver vocês interagirem Bora votar Bora clicar Bora que bora Lindo, lindo, lindo Lindo demais Lindo, maravilhoso A foto da thumb, paizão Com todo o respeito A foto da thumb da final Belícia É isso Vamo lá Tá que tá Que tá Que tá Tá que tá Que tá Que tá E é terceiro Agora o pau vai quebrar, família É último round da noite Boa sorte, meus queridos Deus abençoe Vai que vai Bota o beat aí Caraca Ferreira Mineiro Venenosa Mineiro Ferreira Rei 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 Momento de tensão Atenção MCs 3, 2, 1 Vai Essa levada que eu pego Acho que você já assimilou Sabe meu mano que eu rimo no trap Hoje eu tô encaixando no teu flow Nem gosto de rimar muito no trap Mas sabe moleque que eu encaixo o boom bap Cê sabe que agora eu já chego mostrando Que não importa onde eu faço a track Só que cê fica no quase Cante é kamikaze MC que é MC Não reclama Rima na base Cê sabe bem Reclamou Tanto do primeiro Que o chat ficou Cheio de dó Vamos levar o albis pro terceiro Ah, tudo bem Como é fraca a sua ideia É que eu sou MC Cê tem que reclamar com a plateia Foi o que você disse Quando cê encaixou no beat Sabe meu mano Não reclamei do beat Diz que a ideologia ele transmite Uou Cê tá ligado meu mano Cê não vai avante Não tem plateia Tem o chat Alguém aí Manda um meme do cante Cê tá ligado Só pro albis dar uma risada Fazendo o improvisado Acho que você viu que tá perdendo Meu mano Tá ficando meio estressado Não fico nem preocupado Manda um salve do cante Deve ser teu fã Sabe meu mano Que eu vivo de realidade Não vivo lá de Instagram Nem de Youtube Nem de fã clube Faço rap pela minha jornada Isso que eu tenho Cê sabe que eu trago ideologia Pra toda quebrada Uou Presta atenção meu mano Que você manda mal Cê fala de realidade Que realidade Todo mundo tá se vendendo Por um real É por isso que você manda mal Cê tá ligado meu mano Que eu vou te mostrando Que eu faço o meu papel Só que a realidade aqui é cruel Só que é isso que eu falo Por isso cê é itinerário É que meu freestyle Ele tem valor Eu não me vendo por salário Cê sabe moleque Que eu faço É isso Eu não busco só cash Se valor fosse tudo que eu queria Talvez eu nem tivesse fazendo rap Uou Presta atenção meu mano Você sabe que eu faço free Não luta por salário Se entendesse um assalariado Entenderia porque o cante tá aqui Você tá ligado mano Entenderia porque eu evoluí É por isso que esse verso é bacana Cê só cola agora Porque tem uma grana Tem 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 O último round foi decretado Agora temos a votação Pra decidir quem será o grande campeão Da BDA 254 Meus amores O campeão Vamos que vamos O campeão O campeão Vai ter votação Votação Tá valendo Eu quero ver vocês hein Interajam galera Vai interagir família Vamos Passa aí a receita de bolo e tal Pô Fica nessa não Bora aí Bora aí Vamos ver a melhor forma Então E a galera de casa foi com Cade o grande campeão Da BDA 254 Desenterrou o homem Tem Tem Freestyle do campeão né Freestyle do campeão Vai faça um free Faça um free Faça um free Boa Alves Faz aí Na moral É aquela curtis Cria de batalha Que ficaram rico Fazendo improviso Faz uma cota Que eu faço Essas notas Comigo Essa bitch Perdeu o juízo Joga vulcano Com gelo de coco Num copo Que raça disso Que eu preciso Grifes no corpo Eu tô sempre estiloso Sua falsidade Não cola comigo